Salve, salve, galera! Beleza, eu tô aqui com o Rodrigo hoje, não é, Rodrigo? Porque tem atualização no mod do Rex. Rex? Qual é? Ah, um robô, né? Um robô Rex. Uou! Olha só que evolução que nós temos aqui, galera. Isso aqui, ó, é uma obra de arte, Rodrigo. Isso é uma obra de arte, cara. Olha esse mod. Olha isso. Olha esse menu. Tá vendo isso? Olha que sofisticação, cara. Esse é o Rex 2.0 e vamos lá ver como tá esse mod de uma vez por todas, Rodrigo. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem a girlfriend que tá falando alguma coisa ali, ó. Você tá vendo aquele rosto? É uma coisa intensa, é... Muito balística. Você sabe. Eu realmente me diverti durante aquela semana. Que a gente ficou junto. Ai... Obrigado. Que bom que você gostou. Bom, está pronto para o próximo desafio. Ó, espero que... Isso tenha... Que isso aconteça de novo. Eu estou muito cansado. Olá? Hã? Ah, vocês estão afim de um jogo ou dois? Hã? Desculpe, mas... Não estou... Não sou muito bom em basquete. Ah, não, não, não. É... Eu... Estou aqui com o microfone. Ó, talvez... É... Espere um minuto. Ah, você... Tem... É... Uma namorada, é isso? Ah, não, não, não. É... Não, não tem. Certo. Ah, então vamos nos divertir um pouco com o microfone durante esse tempo. Ah... O que você acha? Ah, isso pode ser engraçado. Pode ser legal. Pode ser divertido. Então... Mal pode esperar por isso. Vamos. Você está pronto, então. Hum? Qual o seu nome? Rex. Eu estou sempre pronto. Certo, Rex. Bora pro funk. Então vamos lá. Que legal... Ah, tá. Está pegando assim. Eu achei que não estava pegando... As músicas são diferentes, Rodrigo? Eu não lembro. Você lembra? Ah, essa música é a mesma. É a mesma, né? O que mudou foi meio que a história ali, né? No começo. E a setinha. Essas setinhas aí. Engraçado que agora que eu reparei que o microfone dele, ele parece uma bola de basquete, né? É por isso que o boyfriend, ele ficou falando que não era bom de basquete, né? Vai lá. Eu entendo que não bosta quando acaba a música. É, você não dá pra saber. Isso aí é das antigas, do modo dos antigos, né? Nossa, isso teve um erro até agora. Um? Um? Só um? Foi um. Eu fiz três. Quatro agora foi. Mas tá no modo hard, né? Tá. Essa aqui é a combo great, que seria noventa, ou tem ali no lado também, né? É. Ó, que bonito. Se você virar de volta a cabeça, essa aqui... Não, peraí, ó. Peraí. O quê? Não, peraí, peraí, peraí. Parece um coração tirando essa parte aqui, né? Ah, é, né? Ó, Rodrigo, mas tá muito bonito, mas tá muito fácil, é, esse mod. Tá tão fácil que eu fiz dois erros, olha. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Tá tão fácil que eu fiz desse evento. Olha, uau! Tá muito fácil. Será que acabou a música? Sim, sim! Acabou a música. Ah, essa, essa, essa. Essa foi só pra aquecer, ó. Essa aqui só foi pra fazer assim, ó. Olha aí, essa, ó. Aí, ó. Ela tá continuando falando, viu? Ela tá falando. É, esse é o funk que eu gosto, que eu conheço. Esse é o funk que eu faço. Olha! Ai, impressionante, como sempre. Ai, eu concordo. É, mas ela tá falando assim que nós podemos aumentar a nossa diversão, não é? Há uma possibilidade, não é? Ah, sim. Que tal um novo round, o X tá falando? Hum, o que você acha? Ai, eu não sei. Olha, o sol já está se pondo, então... É, então eu acho que está com uma vibe boa pro novo round, né? É, você tá certo, você tá certo. Então, bora lá, Rex. Ah, meus circuitos estão prontos, ele falou. Vamos lá, Rex. Os circuitos estão prontos, então vamos lá. Bora lá. Bota a fita pra dançar. Não é isso que ele falou? Bota a fita. Não, peraí. Peraí, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? É, assim, ó. Mentira, não. Vai jogar na seta, pai. Tá bom, tá. Tá bom, tá. Tá bom, tá. Ó, aí fica brincando, fica. Já morreu uma vez. Olha os nomes. O que? Tem os nomes ali, ó. Nomes? É, não é o nome das pessoas, né? Ah, é, deve ser os nomes das pessoas que... Lemonade. É, lemonade, lemonade. É, o carinho, o limão lá, lembra. Ó. Ying Yang, Ying Yang. Deve ser o nome das pessoas que ajudaram a produzir o mod. Eu acho que são os mod, pai. Acho que isso é mod, não essas pessoas que ajudaram a ouvir o mod. Não, é, acho que são as pessoas que ajudaram a ouvir o mod. �م, deixa eu prestar atenção do que, ó... Babenners. A ver se você consegue passar esse, Rodrigo. Gente, se você chegou até as partes do vídeo, comenta papai. Papai? Papai. Podia falar Ano Novo. Vamos deixar Ano Novo para o final do vídeo. É para você que vai ser eu e eu. Rodrigo, você me mata, Rodrigo. Você pode colocar Papai ou Ano Novo, tanto faz. Vai ganhar um coraçãozinho no mesmo jeito, entendeu? E no final do vídeo, se você chegar até o final do vídeo, Vê esse vídeo inteiro, quer dizer que você é um funkeiro. É um funkeiro, não um faqueiro. É um funkeiro. Estou parecendo o tio do pavê. Vou contar uma piada. E aí o tio do pavê, galera? Teve muito tio do pavê aí? Vou contar uma piada. O tio do pavê esperou o ano todo para fazer a piada do pavê. Daí, Alguma mulher aí, alguém fez torta. Daí ele estava no quarto chorando. Daí ele saiu do quarto e falou assim, É torta ou é reta? Ah, mais um grande round. Ele falou que a vibe dele aumentou por causa disso aí. Ah, é muito mal. Agora o sol já se pôs. Está muito tarde, não é? O que nós vamos fazer agora? Provavelmente, talvez, Chamar os meus pais para irem em casa em breve. Ah, você ainda não é um adulto? Ainda não é um adulto? Ah, é... Você sabe, né? Mas ninguém... Meus pais não se preocupam muito. Desculpe, mas... Você... Eu também não entendi nada disso aqui, digo... Não sei o que dizer, não. Ah, certo. Você está dizendo que agora é muito tarde. Então... Ótimo. Eu... Eu serei... Ele seria muito feliz. Se você disserse sim. Certo. Só mais uma vez. Na verdade, ele te chamou para desafiar mais uma vez. O Boyfriend está falando que está muito tarde, né? Agora essa música aqui eu gosto. Ah, essa você gosta? Ah, não é essa não. Acho que é uma outra. O X conseguiu convencer o Boyfriend. Não é essa não? Não é essa que eu gosto. Ah... Só que eu agora. É uma... Opa, deu uma... Opa, deu uma engasupada aí. Vocês não entendem. A gente estava... Ok. É a melhor coisa que eu vou parar. Senão o Boyfriend vai acordar. Ah... Senão eu vou estourar vocês. Senão eu vou perder minha forma. Ele fez... Ele fez... Você que está comendo paçoca. Sabe quando você come uma paçoca? Sei. Ela desce meio... Muito seca com a garganta. Como que ele fez? Mas que lindo. Quem que fez isso? Fez o quê? O Boyfriend que fez? Fez o quê? O Boyfriend que fez? O Boyfriend que fez? Que fez o... O... É, porque você apertou aí o botão errado aí. Ele veio com... O robô não se cansa, né? O Boyfriend falou que está cansado, cara. O robô não cansa. Não. O robô é robô. O robô é robô. Ele passa aí a madrugada inteira, ó. Vamos ver o que o Boyfriend vai falar depois. Esse mod é longo. Esse mod é longo. Hã? Esse mod é longo. Esse mod tem uma hora, sabia? Não tô brincando. Tá em quase. Ai, meu Deus. Você vai morrer. Calma. Sem pânico. Sem pânico. Meu Deus, você vai morrer. Sem pânico. Faltou isso aqui. Pra você morrer. Isso aqui. Isso aqui. Eu morro assim. Eu morro assim. Player. Faltou um triste. Oh. Ai, ai. Você ocupou todo o meu dia. Olha. Ele tá... Olha. Ele tá até cansado. Aham. Você não está cansado, né? Não. Não. Tô nem um pouco cansado. Minhas baterias solares estão me salvando à noite. Não. Minha bateria solar tá... Oh. Que sorte você tem, né? Ai, eu estou muito cansado. Eu... Eu preciso muito ir agora. Ai, eu concordo. Ah, então... Vamos por aí, Rex. Sim. A gente se divertiu muito. Boa noite. Ah, agora é muito acobou. Rex? Ah, ó. Eu acho que ele está com algum problema. Qual o problema? Ah, eu provavelmente usei muita energia para fazer os processamentos. Então, eu desliguei. Alguma coisa me diz que as minhas forças de defesa significam que... Pode ser que tenha um vírus dentro de mim. Hã? Espere um pouco. Como assim? É uma máquina... É perigoso para máquina? Muito perigoso. Oh, não. Eu acho que... Eu... Eu estou... Eu perdi o controle do meu sistema. Desligando... É... Eu não posso... Mas... Mas fazer isso. Eu não posso fazer nada. Ah, eu não sei o que... Eu posso... Mas... Espera. Talvez você possa. Hã? Pega o microfone e lute. Faça alguma coisa. Faça desligar. Se você ordenar o sistema para... É... Entrar a... O microfone... Ele pode crachar. Então... Você vai entrar no sleep mod... E rodar o... 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 O safety scan. Que é o modo seguro. Então... Você vai matar essa coisa. Por favor. Você não pode me deixar sozinho. Não. Por favor. Calma aí. Eu falei besteira, galera. Você é a minha última esperança agora. É isso que ele falou. Certo, Wax. Eu vou tentar. Eu não vou deixar você... Só nessa. Você está pronto? Eu estou sempre pronto. Agora é a música que eu gosto. Agora é a música que eu gosto. Vamos ver. Agora é a música que eu gosto. Essa é a música que você gosta? Ele está fora de controle. Está tudo bugado. Olha lá. Agora eu botei. Agora eu botei. Essa é a música que eu gosto. Ah. Eu sei que a música é essa. Sabe? 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 Olha. Zero erro. Zero erro. Mas eu vou falar. Uma coisa que é impossível é terminar essa música que eu fiz ali. É. Com certeza. Olha. Eu estou tomando raio. Sabe o que eu vi para vender, Rodrigo? Um aparelho que ele é massageador de mãos para gamer. E você coloca a mão assim, olha. E ele massageia. Já pensou ter um desse depois de jogar esse jogo aí? Hã? Ó, ó. É. Seria boa, não seria? Acho que seria. Fiz um errinho, pai. Um errinho só. Um errinho. Não faz mal. Não faz mal. Não faz mal. Dingo Bell! Dingo Bell! Ah! Não faz mal. Será que o Boyfriend vai conseguir? Olha lá atrás. Tudo de... Tá tudo de erro. Olha lá. Tudo tela azul, ó. Tela da morte do Windows, ó. Pam, pam, pam. É só o cachorro ali, ó. O hippie Windows. Pam. Tudo crachado, ó. Crachou tudo. Tudo bugado. E, assim, né. Como que o Boyfriend vai acabar com o vírus cantando funk, né. Funk não, é um rap. É um rap isso, não. Ó, ó que bugadão, ó que bugadão. Gente, se você gosta de funk, comenta a hashtag eu gosto de funk. Rodrigo, você vai morrer, Rodrigo. E se você não gosta de funk, comenta a hashtag eu gosto de funk. Vamos ver, né. Espero que esteja habilitado os nossos comentários. É. Se não tiver, galera, não fica bravo, não. É o YouTube que bloqueia, tá. Não é gente, não. Acabou, né. Acabou a música, né. Acho que vai vir mais. Vai vir uma onda ainda? Se não me engano, sim. Vem. Não, vem. 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 A gente vai iniciar a música, se não me engano. Se não me engano. Se não me engano. Se não me engano. Ah, não. Acabou. Gente do céu. Ó. Olha o bug. O Axe não tá nada bem. Ele tá... Enregaçadão. Ó, é boa. Obrigado por completar o nosso mob. É isso. Foi isso. Agora a gente desbloqueou uma música extra. Certeza. Ah, tem um Jockey Box Gallery, mas tá bloqueado. Não sei por que. Então vamos pro Free Play, pai. Que eu descobri... Eu desbloqueei uma música extra agora. O que é isso, Rodrigo? Quer fazer a Encore e a gente finaliza o vídeo? Vai. Isso aí. Você tá parecendo um Vex já, né? Tipo... Ai, eu já tô cansado. Não, eu estou sempre pronto. Você quer pular? Ah, entendi. É. Você que sabe. Vamos lá, gente. E daí aquelas outras músicas a gente pode deixar pra outro vídeo. Sim. Porque daí a gente consegue desbloquear a galeria, né? Sim. E outras paradas ali, né? É. Se Bobial já até jogue essa música. É. Um pouquinho, né? Ah, isso foi depois dessa Encore aí, ó. É depois. É uma noite depois, né? É. Eu acho que ele tirou o bicho do... Ele tirou o bicho do Rex, né? Do Rex. tirou o bicho dele, o vírus, tirou o vírus, aí eles gostaram tanto, se divertiram tanto naquele dia, que eles voltaram Rodrigo, você vai morrer nessa, se morrer o vídeo acaba, se morrer o vídeo acaba Vem, eu estou tentando alongar o vídeo, acho que está cantando Dona Chica cá, demirou, 21 Demirou que o gato deu Oi, olha Não vai morrer, não vai morrer O que você fez? Não, você vai morrer Claro, pai. Tá chato. Se eu não morrer, você vai ter que ver... Ah, morreu! Tchau! Até o próximo vídeo. Fui. O vídeo acabou. Aí, ó. Eu fico embalado com o Rodrigo. Tchau!